Em defesa da TV pública, vamos defender a TV Brasil, porque não há democracia sem democratização da mídia. A mídia precisa ser democrática e ela precisa ser para todos. Tudo que é público é para todos, então vamos defender uma TV para todos. Não governista, mas sim pública, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Inclusive são o contrário. Então, em defesa de uma TV pública, vamos defender a TV Brasil, sem sucateamento, sem redução, em toda a sua grandeza de profissionais maravilhosos que sempre fizeram dela uma grande TV pública. Então, em defesa da TV Brasil.